Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? A gente desejava ter bebê desde quando a gente estava mais ou menos com 3, 4 anos de casado. Então, nós tentávamos ter bebê e eu nunca engravidava. Fiz diversos exames para ver se tinha alguma coisa errada e não tinha nada de errado. Não via nada de errado. Aí pediu para o meu marido fazer uns exames. Enfim, eu sei que eles colocaram, os médicos colocaram como infertilidade sem causa, que colocaram no exame. Então, a gente não tinha como. Como a gente já estava casada há 8 anos e a gente não engravidava e eu não tomava nenhum método anticoncepcional, eu estava realmente tentando nesses 8 anos ficar grávida. Então, eu passei na médica e ela falou assim para mim, Marie, como faz 8 anos que você está tentando, a gente não vai tentar mais 8 anos. Então, foi quando eu tomei remédios, comecei a aplicar as injeções na minha barriga e aquilo para mim era tudo muito novo. Eu fui fazer ultrassom, aí lá na ultrassom constou que eu estava com 18 óvulos. Eu tinha ovulado demais. E aí fui para a clínica, tive tirar os óvulos, 10 eram férteis, os outros não podiam ser descartados. Então, o meu pedido era que fosse fecundado apenas o número que eu ia colocar no meu útero. Porque para mim, embrião é vida. Então, a primeira vez foram 4 óvulos que fecundaram e viraram 4 embriões. Só que 2 vingaram e 2 não vingaram. Esses 2 foram colocados em mim. E esperei 12 dias para fazer o exame de gravidez, o beta, e não deu positivo. Aí foi uma decepção, foi super triste naquele momento. Aí acabou o período menstrual que você tem que esperar. Voltei lá e aí ela fecundou mais 4. Desses 4, ela falou, Maria, eu não tenho uma boa notícia. Desses 4 óvulos, apenas 1 vingou. Os outros 4 não cresceram. E assim, é muito melhor serem 2, porque se um não gruda lá no seu útero, o outro gruda. Colocando só esse, a chance dele grudar é menor. Não é impossível, mas é menor. Aí eu fiquei naquela dúvida e meu marido decidiu. Ele falou assim para mim, não, a gente precisa de um filho. Se for para ser, vai ser. Aí fui lá no laboratório, ela colocou esse 1, que foi a Manuela.